Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Boa noite Boa noite Sejam todos bem-vindos à Casa da Mãe Aparecida É a sua casa Que alegria para nós acolher você Para este momento fundamental, tão importante na nossa vida Que é a Eucaristia Com a mesma alegria nós acolhemos você Que reza conosco aí na sua casa Através do portal 12.com Aparecida ao vivo Mais uma vez Nós pedimos licença Para entrar na sua casa Então juntos Vamos formar a grande Assembleia do Povo de Deus Aqui na Casa da Mãe Aparecida Nós vamos celebrar esta Eucaristia Nas seguintes intenções A aniversário de casamento de Ludmila Vidal Moreno E Agamenão Alcanta Moreno Júnior A aniversário natalício do missionário redentorista O padre Vinícius Geraldo Ponciano Também pelo aniversário de Maria Estela Cristófili Também aniversário de Leide Maria da Silva E de João Pinto do Nascimento Aniversário de ordenação sacerdotal Do missionário redentorista O padre Anselmo Alencar Gomes Acolhemos as homarias Que foram registradas aqui na nossa secretaria Então nós temos as homarias Lá de Minas Gerais Curvelo Varja da Palma Ari Canduva São Gonçalo do Rio Preto E Capelinha Também nós estamos celebrando esta intenção O sétimo dia Do senhor Valdemar Ribeiro Campos Tudo nos une a casa da mãe E também nós queremos agradecer a Deus 42 anos de união De matrimônio Sacramento da vivência Do amor Deste casal Antônia E Geraldo Dória Hoje estão completando 42 anos da vivência Do sacramento Do matrimônio Que Deus abençoe a todos E a você que está aqui Ou na sua casa E também está fazendo aniversário Hoje Os nossos parabéns Proposta de Deus Para nós nesta tarde Jesus Depois de passar a noite Em oração Escolheu os doze primeiros Para segui-lo bem de perto Assim como Cristo Educou os discípulos Na compreensão E no anúncio do reino Hoje Ele mesmo Nos educa Pelo seu evangelho Seja pois A palavra de Jesus Nossa fonte de inspiração De vida E de ação missionária E também temos a alegria De viver o mês missionário Que nos leva A missão concreta Da vivência Da palavra de Deus É o mês da palavra E a palavra Que vem para transformar E construir vida nova E na alegria De estarmos reunidos Aqui na casa da mãe Vamos ficar todos De pé cantando Nós vamos acolher O presidente Da nossa Eucaristia Os concelebrantes Alguns Porque nós já temos Quase todos presentes Aqui no altar Cantando Oh Pai Somos nós O povo eleito Que Cristo veio Reune Com fé Oh Pai Somos nós O povo eleito Que Cristo veio Reune Para viver Para viver da sua vida Aleluia O Senhor nos enviou Aleluia 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 Oh Pai Oh Pai Somos nós O povo eleito Que Cristo veio Reunir Reunir Oh Pai Somos nós O povo eleito Que Cristo veio Reunir Anunciar 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 o evangelho Aleluia O Senhor nos enviou Aleluia Aleluia O Senhor O Senhor Aleluia O Senhor nos enviou Aleluia O Senhor nos enviou Aleluia Aleluia O Pai Somos nós Pai somos nosso povo hereto, que Cristo veio reunir, para celebrar a sua glória, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia, oh Pai somos nosso povo hereto, que Cristo veio reunir. Que beleza todos, oh Pai somos nosso povo hereto, que Cristo veio reunir. Nesta noite especial, para a Arquidiocese Diamantina, lá de Minas Gerais, estão aqui presentes, o Bispo, o Arcebispo, os Padres Seminaristas e você, o povo. Nós os acolhemos com muito amor e alegria. E preside essa nossa Eucaristia, Dom Darcy José Nicioli. É o Arcebispo de Diamantina, Dom Darcy. Nós o acolhemos com muita e muita alegria aqui nesse santuário. Você trabalhou muito aqui nesse santuário. Você se dedicou a esse amor especial que você tem pela mãe aparecida. E hoje é uma alegria, você estar aqui presente, trazendo a sua igreja. A sua igreja. Então, em nome do reitor, nós o acolhemos. O santuário é de vocês, a partir desse momento. Vamos dar uma salva de palmas, para os nossos paroquianos de Diamantina. Diamantina. Gostaria de apresentar todos os sacerdotes, mas, Dom Darcy, nós não temos tempo. Eu acho que a sua pessoa representa cada um deles, do melhor modo possível, aqui ao lado da mãe aparecida. Amém, Padre Coutinho. Querido povo de Deus, estamos sim na casa da mãe. Aqui é a nossa casa, e por isso vamos rezar. Obrigado, Padre Coutinho, e aos missionários redentoristas, por esta acolhida tão carinhosa. Invoquemos juntos a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Na casa da mãe, estamos para encontrar com o Seu Filho Jesus. Por isso, somos conduzidos por ela, por Suas mãos maternas. Para que este encontro seja perfeito, peçamos perdão dos nossos pecados. E cada um sabe do que é que precisa pedir perdão. Cantemos. Eu confesso a Deus e a vós irmãos Tantas vezes pequei, não fui fiel Pensamentos e palavras, atitudes, omissões Por minha culpa, tão grande culpa Todos, todos Senhor, Amém. Senhor, Amém. Senhor, Amém. Senhor, Madre. Cristo, piedade. Tem verdade, ó Senhor Peço a Virgem Maria, nossa mãe E a vós, meus irmãos, folguês por mim A Deus Pai nos perdoa e nos sustenta em sua mão O seu amor, tão grande amor Senhor, piedade, Cristo, piedade Tem piedade, ó Senhor Senhor, piedade, Cristo, piedade Tem piedade, ó Senhor Coloque a sua mão sobre o coração Sinta o carinho do Deus que perdoa Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe o nosso pecado E nos conduza A vida eterna Amém Oremos Ó Deus, Pai de bondade Que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas Concedei aos que creem no Cristo A verdadeira liberdade e a herança eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Sentados Liturgia da Palavra Deus Falando Vale muito especial para você que está aqui no santuário Para você que está aí na sua casa rezando conosco Estamos no mês da Palavra, do Verbo encarnado Abrindo nosso coração Tem que ser com amor, com carinho Vamos acolher a Palavra de Deus Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Quando um de vós tem uma questão com o outro Como se atreve a entrar na justiça perante os injustos Em vez de recorrer aos santos Sei que ignorais que os santos julgarão o mundo Ora, se o mundo está sujeito ao vosso julgamento Sereis acaso indigno de deliberar e julgar Sobre questões tão insignificantes Ignorais que julgaremos os anjos Quanto mais coisas dessa vida No entanto Se tende dessas questões a resolver Recorrei a juízes Que a igreja não pode recomendar Digo isso Para a confusão vossa Será então Que aí entre vós Não se encontre ninguém sensato e prudente Ao invés disso Irmãos contra irmãos Vai a juízo E isso perante infiéis Aliás Já há uma grande falta Há ver processos entre vós Porque não suportais Ante a justiça Porque não telerais Antes de ser prejudicado Pelo contrário Vós é que cometeis injustiças e fraudes E isso contra irmãos Porventura Ignorais que pessoas injustas Não terão parte no reino de Deus Não vós Não vós iludais Nem morais Nem idólatras Nem adúlteros Nem efeminados Nem pederastas Nem ladrões Nem avarentos Nem beberrões Nem insolentes Nem salteadores Terão parte no reino de Deus E vós Isto é Alguns de vós Vereis isso Mas fostes lavados Fostes santificados Fostes justificados Pelo nome do Senhor Jesus Cristo E pelo Espírito De nosso Deus Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor Amar seu povo de verdade Todos O Senhor Amar seu povo de verdade Cantai ao Senhor Deus Um canto novo E seu louvor Na assembleia dos fiéis Alegre-se Israel De quem o fez E seão se rejubile No seu rei O Senhor Amar seu povo de verdade Com graças glorifiquem o seu nome Torquem arpa e tambor em sua honra Porque de fato O Senhor Amar seu povo E coroa com vitória Os seus humildes O Senhor Amar seu povo de verdade Amar seu povo de verdade Exultem os fiéis Por sua glória E cantando se levantem Aos seus nades Com louvores do Senhor Em sua boca Eis a glória Para todos os seus santos Amar seus santos O Senhor Amar seu povo de verdade 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 Aleluia Aleluia Acenando para a palavra de Deus Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vosso Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André. Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da Salvação Glória ao nosso Senhor Recebendo a Palavra da Salvação com uma salva de palmas. Palavra que liberta e que traz vida nova para nós agora. Sentados. Sim Nós também viemos Tocar Jesus Precisamos da sua força E o fazemos Auxiliados Pelas mãos carinosas De sua Santa Mãe. É uma alegria incontida É uma alegria incontida Estar neste santuário Ainda mais porque estamos em família É a família eclesial Da arquidiocese de Diamantina Que se une Que se une A tantos outros fiéis De outras igrejas particulares Que hoje também rezam Como filhos e filhas Na casa da mãe E partilhamos esta nossa alegria com você Que está em casa E que reza conosco Pelos meios de comunicação A querida TV Aparecida O portal A12.com A Rádio Aparecida Também a Rádio Aranãs A Rádio Centro Minas Nossas rádios Em cadeia com tantas outras rádios Para chegar até você e ao seu coração Viemos Tocar Jesus Permitam-me A igreja de Diamantina Está em processo de construção Do seu plano de pastoral A partir Das diretrizes gerais Da ação evangelizadora Que nós bispos Já começamos a trabalhar Nesta última assembleia E também em unidade com a igreja Presente no mundo inteiro Com o Santo Padre O Papa Francisco Neste tempo De sinodalidade Igreja, comunhão Participação E missão E aqui viemos Para escutar o Espírito Precisamos Na casa daquela Que é a sua esposa Oh meu irmão Oh meu irmão A igreja se constrói em mutirão E quão significativo é então Fazermos esta caminhada De romaria De peregrinação Porque somos Porque somos Buscadores de Deus Necessitados Dele Aqui viemos Para renovar as nossas forças Fortalecer Fortalecer a nossa fé Refazer as nossas esperanças Querido Padre Meu colaborador Coloque esses sentimentos Coloque esses sentimentos No seu coração E a romaria Precisa ser Este tempo abençoado Porque devemos Voltar depois As bases Gente boa Aqui estão Romeiros Que viajaram Mais de 15 horas Na extremidade da nossa arquidiocese Mais de mil e cem quilômetros Então Não é para nós valorizarmos Esta romaria E fazer deste momento Um momento nosso de igreja Para que voltando as bases Ali continuemos O nosso trabalho De evangelização Quero saudar O arcebispo De aparecida Dom Orlando Que no afeto colegial Permite que os bispos Usem o seu báculo Somos a mesma igreja Muito obrigado Dom Orlando De coração Saúdo os meus Seminaristas De Diamantina E de Goiães Que vivem em nosso Seminário Sagrado Coração de Jesus Presente e futuro Das nossas igrejas E como temos sido Abençoados Pela fecundidade Das vocações Bons jovens Bons jovens Em quem depositamos Tanta esperança E é claro Abraço A cada um dos padres E dos diáconos Da minha igreja Nós iniciamos A Eucaristia De hoje Com Uma oração Não sei se vocês Botaram reparo A oração Dizia assim Ó Pai Concedei Aos que creem No Cristo A verdadeira Liberdade Sim Existem Falsas liberdades Falsas liberdades Que enganam Que iludem Que escravizam Então vem a proposta Da palavra de Deus Aprender a discernir O verdadeiro do mentiroso Aprender a discernir e fazer escolhas acertadas A proposta É então Entrar na escola de Jesus Para se fazer seu discípulo Como ouvimos no evangelho E ele continua chamando Tenhamos Ouvidos para ouvir E coração para sentir Fazer-se discípulo de Jesus Crer em Cristo Crer em Cristo E pautar A vida Segundo os valores do evangelho É isso que nos dá A verdadeira Liberdade A palavra de Deus ensina A palavra de Deus corrige A palavra de Deus A palavra de Deus cura Liberta E salva É como Um GPS Para nós nunca nos desviarmos do rumo E não nos perdermos em nossas paixões Como ouvimos na segunda leitura Deixemos nos guiar E a palavra Meu irmão e minha irmã Ensina Quão importante é renunciar a própria vontade Porque este é o caminho da verdadeira liberdade Não é fazer o que eu quero Que me faz livre É ao contrário Renunciar A vontade própria Justamente Para não ser escravo das paixões E vaidades Que povoam A nossa mente Dominam o coração E terminam Por orientar O agir egoísta Tantas vezes prepotente E autossuficiente Isso é um perigo Por isso a palavra de Deus é luz Para os nossos passos E é tempo Meu irmão e minha irmã É tempo de corrigir rumos E acordar A esperança E uma atitude fundamental neste sentido É justamente Superar A pretensão De ser dono da verdade De se colocar como um umbigo do mundo É preciso fazer este esforço E para tanto Cultivemos a humildade A humildade De não ter A última palavra E nem certezas Humanas Imutáveis As certezas humanas Meu irmão e minha irmã Elas são provisórias E podem estar erradas Daí o sábio Eu só sei que nada sei Aí está a sabedoria Para nos deixar Prasmar por Deus Estamos às vésperas Do dia 7 de setembro Semana da Pátria Celebrando Os 200 anos De independência Do Brasil Independência Há muito Por fazer Para esta Almejada Independência Para que ela se Consolide E a tarefa De todos nós E precisamos aprender Precisamos aprender Que a independência acontece Na interdependência Porque Cá entre nós Nós precisamos Uns dos outros E ninguém Se salva Sozinho E cada um Precisa fazer a sua parte Será sempre Falsa certeza Esperar Um salvador Da pátria É urgente É urgente É urgente Superar O anafabetismo Político Urgente Por exemplo Ditadura É uma certeza errada Porque Porque Não permite O diferente Não Considera O divergente E vê no oponente O inimigo Que precisa ser Eliminado E a ditadura Favorece somente Os ditadores Não é este o caminho Já a democracia É dialogal É processual Na busca de soluções Valoriza o debate de ideias E se fortalece Justamente Escutando o contraditório O quem pensa diferente Por isso que a democracia Procura o bem de todos O bem comum E neste ano eleitoral Somos desafiados A conjugar Fé e vida A oração que fazemos deve corresponder Ao testemunho que damos como cristãos E como cidadãos Pensemos bem Entremos na escola de Jesus E saberemos escolher o melhor Porque ele só quer o nosso bem E quem foi batizado já está Na escola de Jesus E agora é tempo de perseverar Por isso nós estamos aqui em Romaria Ao redor Da mesma mesa E a lição que brota desta mesa É que não haja mesa sem pão Escutando a palavra Para não sermos escravos Das nossas paixões Dos modismos de época E das ideologias de plantão Coragem E uma vez discípulos Somos convocados A ser apóstolos Isto é missionários Viemos ao santuário da manhã aparecida Para rezar com Jesus Na sua companhia E depois descer a montanha E voltar Às nossas casas Para continuar a sua obra de salvação Empenhemos-nos todos Todos Na construção de uma terra sem males E ousemos sonhar E construir Um Brasil independente Soberano Democrático Não excludente Livre da corrupção Comprometido com o bem comum A justiça social A defesa integral da vida Da família E da casa comum Que a Virgem Mãe de Deus Que aqui se faz sinal Na imagem Da senhora aparecida Seja nossa constante inspiração Na fidelidade Ao discipulado E a missão Que assim seja Amém Amém Todos de pé Como resposta A palavra de Deus Proclamada Dinamizada Para nosso dia a dia Vamos fazer as nossas preces Nossos pedidos E após cada pedido Nós vamos rezar Todos assim Senhor Por vosso amor Escutai-nos Todos Senhor Por vosso amor Escutai-nos Fortalecei Fortalecei a igreja Em sua missão E concedei-lhe A inspiração necessária No anúncio de vossa palavra Rezemos Senhor Por vosso amor Escutai-nos Fazei-nos Ouvir vosso chamado Para a prática do bem Da justiça E da solidariedade Rezemos Senhor Por vosso amor Escutai-nos Senhor Iluminai-nos E fazei-nos Compreender Vossos designos Em nossos dias E no meio De nossa história humana Rezemos Senhor Por vosso amor Escutai-nos Abri nossos ouvidos E o coração Para que escutemos No pulsar de nossa vida O chamado do Senhor Rezemos Senhor Por vosso amor Por vosso amor Escutai-nos Senhor Deus Fazem-nos beber em cada dia Na fonte De vossa misericórdia E de vosso filho Jesus Para sermos Perseverantes E fiéis Ele que vive convosco E reina Para sempre Amém Sentados Liturgia Eucarística O que temos Para ofertar Primeiro lugar Vamos colocar aqui No altar de Deus A vida de cada um De nós que estamos aqui Ou em casa Colocamos todas as intenções Que estão aqui Ao lado do altar Que colocamos no início Na nossa Eucaristia Rezamos E pedimos E queremos colocar No altar Arquidiocese Diamantina Para sua disponibilidade E ser altar de Deus Em cada comunidade Você que está aqui no santuário Deseja fazer a sua oferta Nos cofres Ao longo dos corredores Você faz a sua oferta Lembramos que a sua oferta Em primeiro lugar Para que possamos Acolher bem você Aqui no santuário Pelas obras sociais Pelos meios de comunicação Desde já Ficou nosso Muito obrigado Você que está rezando Conosco Em suas casas Através dos meios de comunicação Também você pode fazer a sua oferta Cantemos A mesa santa Que preparamos Mãos que se elevam A ti Ó Senhor O bom e o vinho Frutos da terra Duro trabalho Carinho e amor Oh Recebe Senhor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Flores, espinhos, dor e alegria Pais, mães e filhos diante do altar A nossa oferta em nova festa A nossa dor vem, Senhor, transformar Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Rezemos, irmãos e irmãs Para que este meu e vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Rezemos, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício Para a glória de Seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade Concedem-nos por esta oferenda Render-vos a devida homenagem E fazei que nossa participação na Eucaristia Reforce entre nós os laços de amizade Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor e nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários Vós nos concedeis o dom de vos louvar Eles nada acrescentam ao que sois Mas nos aproximam de vós Por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso Por essa razão Os anjos do céu As mulheres e os homens da terra Unidos a todas as criaturas Proclamamos jubilosos vossa glória Rezando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai, pois Estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é O meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso Filho Nós Os oferecemos Ó Pai O pão Da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque Nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa Presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa Oferta E nós Os suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Fazer de nós um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Dos nossos Irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida A acolher-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que Neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos O convívio Dos eleitos E levando os braços Para o céu Momento do grande Ofertório Nos abandonamos Em Cristo E tudo ao Pai Por meio dele Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 de Deus, conforme Jesus nos ensinou, rezemos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o nosso nome tenha a nossa voz sublime seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoar-nos as nossas ofensas assim como nós perdoar-nos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em educação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males, ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino poder e a glória aparecem Senhor Jesus Cristo dissesse aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo eu sou o Pão Vivo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade a nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade a nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz eu sou o Pão Vivo que desceu do céu se alguém come deste pão viverá eternamente eis o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado e o pecado do mundo Senhor eu não sou vinho que entrei em minha morada mas dizem uma palavra momento da Santa Comunhão você que vai receber Jesus Cristo se aproxime do cordão de isolamento em todos os corredores do santuário você recebe Jesus por favor comungue na frente do ministro da Eucaristia pois afaste um pouquinho para que seu irmão também possa comungar você que está rezando conosco aí na sua casa viver em comunhão é viver assumindo e vivendo a palavra de Deus na alegria de receber Jesus no convívio ou na palavra como acabamos de receber cantemos veja eu andei pelas vilas apontei as saídas como para me pedir voltas eu cheguei para abri-las eu curei as feridas como nunca se viu por onde se formos também nós que brilhe a tua luz para Senhor na nossa voz em nossa vida nosso caminho então conduz queremos ser assim que o pão da vida nos revivore no nosso sim veja fiz de novo a leitura das raízes da vida que meu pai tem melhor luzes acende com brandura para ovelha perdida não redilhe o suor por onde fomos também nós que brilhe a tua luz fala Senhor na nossa voz em nossa vida nosso caminho então conduz queremos ser assim que o pão da vida nos revivore o nosso sim veja procurei bem naqueles que ninguém procurava e falei de meu pai homens a esperança que fez eu não quis ver escrava de um poder que retrai por onde fomos tanto em nós que brilha tua luz fala Senhor na nossa voz em nossa vida nosso caminho então não nos queremos ser assim teu pão da vida nos é vitória e do nosso sim glória ao pai o filho e o espírito santo como era no princípio agora e sempre amém Jesus manso e humilde de coração fazer nosso coração ser gente ao nosso todos de pé para oração após a santa comunhão oremos ó Deus que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão concedei-nos por estes dons do vosso filho viver com ele para sempre por Cristo nosso Senhor amém é o momento da nossa consagração hoje é uma consagração toda especial da Arquidiocese de Diamantina Minas Gerais estendendo a sua mão para o altar e abrindo o folhetinho da família dos devotos lá tem a consagração e nós vamos rezar todos juntos ó Maria Santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado a vossos pés consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me ó Rainha incomparável vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais e sobretudo na hora de minha morte abençoai-me ó celestial cooperadora e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possa louvar-vos amar-vos e dar-vos graças no céu por toda eternidade assim seja acenando para a mãe de Deus de nossa dai nos abençam nos abençam ó mãe querida nossa senhora aparecida dai-nos a abençam ó mãe querida nossa senhora aparecida o senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão da virgem mãe de Deus a senhora aparecida o perpétuo socorro do povo brasileiro abençoe-vos o Deus todo poderoso o pai o filho e o espírito santo amém a alegria do senhor seja vossa força e de paz e o senhor vos acompanhe graças a Deus saudando a padroeira do Brasil com uma salva de palmas bem forte mais forte aí viva senhora aparecida viva 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 padroeira do Brasil viva agora viva Jesus Cristo viva viva que beleza uma salva de palmas para a arquidiocese de diamantina salva de palmas bem forte os padres o mirarista o arcebis mais forte saudando aqui da sede que beleza que beleza você que rezou conosco desejamos uma boa noite você possa aproveitar bem o feriado de amanhã para refletir e também para rezar você que está aqui no santuário nós vamos ter o cântico final e após o cântico final nós vamos dar as bênçãos para os objetos de devoção você que está aqui ou em casa não esqueça do livrinho da padroeira da novena vamos rezar quero ver toda a arquidiocese de diamantina rezando conosco através da tv da internet do rádio então leve o livrinho da novena para que você possa rezar e rezar bem isso que é o mais importante cantemos o nosso cântico final Santa Mãe Maria nesta travessia cobramos teu pão do cor de anil guarda a nossa vida Mãe aparecida Santa Padroeira do Brasil ame Maria ame Maria ame Maria ame Maria Obrigado.